Ele foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixa seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, nesta série nós estamos estudando o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, versículo por versículo. O livro de Apocalipse é formado por 404 versículos, distribuídos em 22 capítulos. Nós já estamos quase concluindo o capítulo número 13, portanto, já estudamos mais de 55% do livro de Apocalipse. E todos os versículos estudados até agora, os vídeos, eles estão disponíveis aí no playlist Apocalipse, versículo por versículo. Veja como é fácil acessar o playlist Apocalipse, versículo por versículo. Você acessa o canal Antônio Fonseca ICP, clica em playlist e procura aqui Apocalipse, versículo por versículo. Aí você abre, pronto. Aqui você tem todos os versículos estudados até agora. São mais de 210 versículos estudados até agora. Um outro detalhe importante, todos esses slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site. No www.icp.com.br Eu aconselho você baixar este material, porque ajuda muito no aprendizado. Vamos agora para a leitura dos dois versículos que vamos estudar neste vídeo. Capítulo 13, versículos 14 e 15. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida a espada e sobreviveu. Ele foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos estudar parte por parte dos versículos e sempre a parte estudada eu vou destacando, deixando na cor amarela. Outra informação que eu falo em quase todos os vídeos, nós estamos estudando o livro de Apocalipse considerando a interpretação futurista, escatológica, ou seja, aquilo que ainda irá acontecer e dentro desta interpretação, nós temos a interpretação simbólica e a literal. Tudo vai depender do contexto. Contexto é aquilo que vem antes e depois do texto. Dito isto, vamos para a primeira parte. Seduz. Quando nós estudamos esta palavra seduz no texto grego, o sentido primário desta palavra é enganar, desviar. E é isto que a besta que surgiu do mar, que é o anticristo, e a besta que surgiu da terra, que é o falso profeta, isto que eles farão, irão seduzir, enganar, desviar. Mas, seduzir, enganar, desviar quem? Vamos ver a próxima parte. Seduz aqueles que habitam sobre a terra. Aí está a resposta. A humanidade será enganada. A besta e o falso profeta, que receberam poder direto de Satanás, poder nunca visto, ainda irão trabalhar com o objetivo de enganar a humanidade, de desviar a humanidade dos caminhos do Senhor. E as pessoas acreditarão, realmente serão seduzidas, abandonarão Deus. Claro que não são todos. Haverá um grupo de pessoas que não irá abandonar Deus. Interessante que Jesus leva as pessoas para perto de Deus, para o bem, para as coisas boas. Já o anticristo é o contrário. Ele seduz para o mal. A maldade será muito grande neste período, período da grande tribulação. Mas aí surge aquela pergunta, e a igreja? Bem, nós temos aí três interpretações. E as três não ferem a palavra de Deus. Um grupo diz que a igreja, neste período da grande tribulação, não estará mais aqui na Terra. Já foi arrebatada. Já um outro grupo ensina que o arrebatamento acontecerá no meio da grande tribulação. Que a grande tribulação, como nós já aprendemos, ela é dividida em dois tempos iguais. Aqueles que interpretam como um tempo de sete anos, tempo literal, e divide em três anos e meio. Já um outro grupo não crava um tempo de sete anos. Mas todos concordam que esse tempo, independente do tamanho, ele é dividido em duas partes iguais. E um outro grupo já interpreta que a igreja será arrebatada após a grande tribulação, depois da grande tribulação. E Deus protegerá os que são seus, os santos, aqueles que são salvos. É assim que este terceiro grupo interpreta. Como a nossa instituição, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, é uma instituição interdenominacional, nós respeitamos as três correntes teológicas. Inclusive, no nosso curso de teologia, a monografia, o TCC, que é trabalho de conclusão do curso, nós damos como sugestão esse tema sobre o arrebatamento da igreja. E eu tenho lido muitas monografias dos nossos alunos, e realmente nós encontramos as três correntes, e todos têm base bíblica. Por isso que nós respeitamos as três correntes teológicas. Vamos em frente. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta. Veja que assim como Jesus, no seu ministério aqui na terra, operou milagres, maravilhas, libertou pessoas, Satanás dará poder para o falso profeta e para o anticristo. E eles operarão também sinais, como nós vimos no texto que estudamos na aula anterior. A humanidade ficará perplexa com esses milagres. E aprendemos também que o anticristo lançará a mão da ciência para dizer para a humanidade que não precisa mais do sobrenatural, não precisa mais de Deus. Claro que nós não somos contra a ciência. Mas, neste caso, será utilizada a ciência para o mal. É isso que precisa ficar entendido. Vamos em frente. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem da besta. Aquela que foi ferida a espada e sobreviveu. Nós vimos no versículo 3 deste mesmo capítulo que a besta foi ferida, mas sobreviveu. Nós vimos que é um tipo de imitação de Cristo. Assim como Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, Satanás fará o mesmo com o anticristo. E, como eu disse, as pessoas ficarão admiradas com esta recuperação do anticristo. Agora, esta imagem da besta, nem todos concordam com a interpretação literal, como se fosse uma estátua. Pode ser uma estátua? Pode. Mas tem um grupo de teólogos, pessoas piedosas também, comprometidas com a palavra de Deus, que interpreta a imagem da besta como o sistema que será instalado na época. É interessante essa interpretação também, que este sistema que será utilizado para realizar estes milagres, sistema humano desenvolvido pelo anticristo, que terá todo o apoio do falso profeta, e ambos, o anticristo e o falso profeta, neste período receberão poder, muito poder de Satanás. Veja que o objetivo de Satanás é que o homem esqueça de Deus. Essa ideia, portanto, usará meios naturais para o homem achar que não precisa mais das questões espirituais, de ter uma vida espiritual com Deus. Essa é a ideia. E as pessoas acreditarão nisto, porque terão os seus problemas cotidianos, materiais, resolvidos. Daí está a adoração. Portanto, nós respeitamos o grupo que interpreta como sendo uma estátua, uma imagem de escultura. Mas também respeitamos o grupo que entende como sendo um sistema que será implantado e passa a ser adorado. Vamos em frente. Primeira parte do versículo 15. Nós já aprendemos que quem dá este poder, tanto para o anticristo como o falso profeta, é o dragão. E o dragão é Satanás. E também não podemos esquecer que tudo o que vai acontecer é porque Deus irá permitir. E Deus permitirá esta disciplina rígida, que será a grande tribulação para que o homem se arrependa. Sempre o objetivo de Deus é que o homem venha ao arrependimento. Portanto, tudo o que irá acontecer será permitido por Deus. E neste período, como nós vimos, esse poder satânico, o poder do mal, será usado de uma forma que nunca a humanidade viu, pelo falso profeta e pelo anticristo. Por isso que a humanidade será seduzida, enganada, se desviará de Deus totalmente. Claro que nós teremos neste período pessoas que não aceitarão esta condição. Interessante que mesmo aqueles que interpretam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, concordam que haverá pessoas neste período que não aceitarão adorar a besta e nem o falso profeta. E aqueles que acham que a igreja passará pela grande tribulação ensinam que Deus protegerá a sua igreja. Já os que ensinam que Jesus virá no meio da grande tribulação ensinam que quando estiver realmente difícil, quando esse poder de Satanás vier para tentar destruir a igreja, ela será arrebatada. Temos essas três opções para interpretar o arrebatamento da igreja. Vamos em frente. E foi-lhe concedido o poder para dar vida à imagem da besta. De novo, quem interpreta esta imagem da besta como sendo uma escultura, uma estátua, acreditam que realmente haverá um poder neste ser. Quem interpreta de forma literal, nós vamos ver mais na frente. Mas, como eu disse, tem um grupo que interpreta como sendo essa imagem da besta o sistema que irá operar na época. E aí envolve a ciência, que será usada para o mal. Agora, deixa eu salientar de novo. A ciência é bênção. Nós dependemos da ciência para quase tudo na nossa vida cotidiana. O problema é quando a ciência é utilizada para o mal. É o que irá acontecer na grande tribulação. Vamos em frente. E foi-lhe concedido o poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Percebeu? O grupo que interpreta como sendo uma imagem de escultura, essa imagem da besta, entende que vai acontecer aí um fenômeno, que é um poder realmente satânico, diabólico, que vai fazer com que essa imagem fale. Mas, já outro grupo não. Já o interpreta de forma literal, entende como um sistema. Tem aqueles que acreditam que isso aí é a inteligência artificial, que será utilizada para o mal. Mas, nós não podemos ir além do que o texto diz. Ainda não nos foi revelado como será realmente este período. Vamos para a conclusão. E foi-lhe concedido o poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Olha aí de novo a perseguição na grande tribulação. Haverá muitos mártires neste período. E aí, entra o número da besta, o número 666. Mas, isto nós vamos aprender na próxima aula. Não vai perder a próxima aula. E continue me ajudando. Copie o link que eu deixo aí na descrição. Envie para o máximo de pessoas que você puder. Utilize o nosso material para ajudar os novos convertidos. Para ajudar no discipulado. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério. Que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora. Forte abraço. E fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E mains na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.